Oi, meu nome é Giovana e, pessoal, olha só esse negócio incrível que eu fiz. É o Max Mion com o seu filho, Romeu. Incrível, né? É bonito, né? Porque, olha só, parecem mais aqueles troféus que eles ganham no cinema. Não é incrível? Eu fiz essa obra de arte para o Romeu e também o Max Mion. Lindo, né? Eles merecem uma gratidão muito linda. Eles são bem incríveis. E, olha, será que um dia eu vou encontrar o Max Mion e dar isso de presente? O que vocês acham, pessoal? Quem gostou, podem dar os corações e se divirtem-se.